Eu procurei a tua misericórdia Tua compaixão limpar a escuridão Que no meu coração mora esta discórdia Tua graça dará paz à minha alma Seguro estarei na tua palavra Jamais recuarei só se o diabo é santo No teu amor, meu antigo eu morreu Deus Eu lutarei com meu corpo e alma Buscando-te Deus bem de madrugada Curado serei de todas as dores O mal não virá mais a minha casa Espírito Deus tocará minha alma Enchei, eu estarei toda a semana Melo teu amor, meu antigo eu morreu Deus O meu Redentor és tu O meu Protector és tu O meu Salvador és tu Tu virás, Senhor O meu Salvador és tu Tu virás, Senhor Eu lutarei com meu corpo e alma Buscando-te Deus bem de madrugada Curado serei de todas as dores O mal não virá mais a minha casa Tu Espírito Deus tocará minha alma Enchei, eu estarei toda a semana Pelo teu amor, meu amor Pelo teu amor, meu antigo eu morreu Deus Deus O meu Redentor és tu O meu Protector és tu O meu Salvador és tu Tu virás, Senhor O meu Redentor és tu O meu Salvador és tu O meu Salvador és tu Tu virás, Senhor O meu Redentor és tu O meu Protector és tu O meu Salvador és tu Tu virás, Senhor O meu respecte a mi Obrigado.